Como fazer as juntas de uma fachada? Grau de dificuldade, um martelo. As juntas expostas de uma fachada de pedra ou tijolo deterioram-se com o tempo. Para devolver à alvenaria todo o seu prestígio e oferecer uma boa proteção contra as infiltrações, é imperativa uma reparação. Precisará de uma argamassa de assentamento, argamassa para juntas, ácido clorídico e um produto de tratamento hidrófago. Basta ter um cinzel, um malho, uma rebarbadora, uma escova de arame, uma escova normal, uma escova de mão, um balde, uma gamela, um barbequim equipado com misturadores, uma espátula de língua de gato, uma colher de pedreiro, uma talocha, um ferro para juntas, um cinzel plano, um pulverizador de pressão, um recipiente para diluição, um pincel, possivelmente uma bolsa dispensadora para juntas e uma mangueira. Previna-se com luvas de trabalho, óculos de proteção e luvas para produtos químicos se estiver a limpar manchas de ácido clorídico. Fachada de pedra exposta O malho e o cinzel são suficientes para reparar as juntas, isto é, picar até uma profundidade de 3 ou 4 centímetros. Se tiver um perfurador com um modo de parar furar e um cinzel pontiagudo, o trabalho será ainda mais rápido. Fachada de tijolos Para evitar um trabalho moroso de picagem entre os tijolos, usamos agora um disco de diamante montado numa revervadora. Este disco grande permite remover as juntas antigas, purcas articulações de 1 a 2 centímetros, segundo a condição. Limpar bem Limpe interstícios e superfície da parede com uma escova de arame, um bom jato de água de terminal limpeza. Se estiver a usar a lavadora de alta pressão, evite o jato rotativo que é forte demais para as juntas. Pedras expostas É melhor extrair uma pedra instável para voltar a assentar. Solte-a com o cinzel, retire o resíduo da junta e escove com a escova de metal. Umedeça a área e coloque na argamassa, colocando pequenos pedaços de pedra para encher o bloco e ajustares a espessura da futura junta. O tijolo substitua também um tijolo partido ou estalado. Remova o bloco, limpe as juntas para dar espaço ao novo elemento e escove com uma escova de metal. Umedeça. Depois volte a assentar o novo tijolo, calçando-o com os pedaços. Deixe endurecer a argamassa durante 24 horas antes de fazer novas juntas. Preparar a argamassa. Umedeça a fachada com o jato para promover a fixação da argamassa para juntas. Prepare a argamassa num balde e adicione a água indicada pelo fabricante. A argamassa deve ficar compacta. Misture lentamente, até ter uma mistura homogénea. O tempo de uso está limitado a cerca de uma hora e meia. Há várias cores de argamassa para juntas. A cor bege pedra é perfeita com fachada de pedra exposta. Encher as juntas. Coloque argamassa na talocha e segure na horizontal. Aproxime-se da parede, mais perto da junta a encher. Empurre-a bem com a colher. Preencha com pequenos toques. Encha até ficar quase nivelado com o topo das pedras. Tê-lhe uma forma quase nivelada, terminando as juntas, mas sem muita atenção aos detalhes. Raspar as juntas. Quando a argamassa começar a endurecer, duas a quatro horas depois, raspe para nivelar a superfície da junta. Em seguida, pincel para amolecer e limpe a poeira. Em clima quente, nas duas horas após o alisamento final das juntas, borrifo água nas juntas para evitar que a argamassa seque depressa. Assim, não há risco que se retraia e descol. Preparar a argamassa. Umedeça a fachada a jato para ajudar à fixação da argamassa para juntas. Prepare a argamassa num balde e adicione a água indicada pelo fabricante. A argamassa deve estar compacta. Misture devagar para obter uma mistura homogénea. O tempo de uso é de cerca de uma hora e meia. Encher com um ferro para juntas. Coloque a argamassa na talocha e segure na horizontal. Aproxime-se da parede e encha ao lado de uma junta vertical, transferindo a argamassa num ferro para juntas. Aplique a talocha perto da junta a ser preenchida e empurre um pouco de argamassa com um ferro para juntas. Encha com pequenos toques até preencher as lacunas e estas ficarem niveladas com os tijolos. Remova o excesso de argamassa com a ponta afiada de uma colher. Limpe a ferramenta para evitar manchar os tijolos. Para preencher as juntas, prefira um ferro curto. Se necessário, pode cortares um ferro ao meio, de modo a que perfaça 8 cm. Arredonde e rebarba a extremidade com uma lima. Encher com saco dispensador para juntas. Encha o saco e depois encha depositando um cordão contínuo com a ponta ligeiramente mais grossa. Aperte e alisa à medida com ferro para juntas para garantir um preenchimento perfeito. Remova o excesso de argamassa da borda da colher. Alisar as juntas. Quando a argamassa começar a assentar, alise suavemente as juntas com a escova, mas sem cavar. Se a superfície dos tijolos estiver manchada, apesar da passagem energética com escova, aguarde o endurecer das juntas para tratamento mais agressivo. Limpe com uma solução de ácido clorídico a 10% diluído em água. Enxague-o bem após o tratamento. Deixe a fachada secar 10 dias e aplique uma solução hidrófuga. O produto em color cria uma película invisível, impermeável à infiltração. Existem produtos hidrófugos mineralizantes, aplicáveis a diferentes tipos de alvenaria, como pedra ou tijolo. Uma renovação que torna a fachada impermeável outra vez, dando uma aparência bonita e original. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho